Você virou razão, virou paixão, virou prazer, me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver, viver a sua vida junto com a minha vida, numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando sem sentir, aos poucos fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina, explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha, a gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara na garagem, eu na sala sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem a perra do direito, solucrando no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer do meu amor, pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço, com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem de insistir O meu coração, quer você Me diz, me diz, me diz, me diz o que é que eu faço, com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem de insistir Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina, explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Vai lá Eduardo Costa Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Viver a sua vida, junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir aos poucos Fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina, explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala Sempre ouço a sua fala, me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lado errado ou direito Solução no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que o meu amor pra você foi uma simples condição Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem de insistir O meu coração, quer você aqui Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem de insistir Nosso amor era perfeito, não te cura, cristalina E de adrenalina foi igual eu nunca vi